Ah, faltou de linguagem e comunicação. Responder a pedidos simples verbais. Então, a criança de 12 meses já tem que responder a pedidos simples verbais. Usar gestos simples. De assentimento com a cabeça, sim, não. Então, dizer mamã, papá, palavras simples, expressões. Tentar dizer palavras que você fala. As fônus podem falar melhor sobre isso. Eu estou seguindo aqui os marcos do desenvolvimento sugeridos lá pela CDC, que eu já falei aqui algumas vezes, que está disponível lá na nossa página, que é www.diagnosticotea.com.br. Eu deixei lá disponível esse PDF do CDC para acompanhar o desenvolvimento das crianças, que é aprenda os sinais e haja cedo. Mas, em caso de suspeita de atraso de desenvolvimento da linguagem e da comunicação, tem que procurar no fono.